Eu duvido que você não quer viver essa vida louca e envolvido Eu duvido que não quer beijar minha boca Um castigo quando você vem me mentirando a roupa Eu duvido Eu duvido Acredito que você só quer saber de mim agora é meu vício Vira, vira, vira madrugada fora é o permisso Esse brasil baby que só você exala é meu vício Meu vício Você me pediu o mundo, eu digo lógico Eu vou dar um bem longe de quem machucou Seu coração 500 era de isopor Hoje é diamante pra que lapidou Sei que esses cara quer te ter por perto mais perto de ti eles desistem de cara Cê quer ter um cara de uma só cara não de roupa cara mais que peito sara Sign high with me Love some inside strips Feito cara, roupa de grave Bitch I never knew em vida Tudo isso é de tarde O mundo é nosso do saco Nossa noite é por tarde Hoje nós perto é tarde Você é um vestido, nós já castigo Te dou um mundo é isso Meu vício não tem mais limite Sem você não faz nem sentido Sabe que nós se entende Não dou do jazz ou do dance Me olha fazendo suspense Sem drama não existe romance Sem crise muito menos neurose Preocupado por fazer grana e gastar uns malate Um litro de whisky já me deixa forte Na baixa cabeça não compro com a soja Vendo caixão no banco de trá E brindando o carro ela pede mais Nós dois de um drink é fogo na pá E vendo a vida gastando os reais Birthday sex 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma